Olha, eu trago agora uma atualização sobre o caso das crianças que caíram na água de um lago congelado. Nós mostramos o caso no início aqui do primeiro impacto. A polícia acabou de divulgar que três garotos morreram. Eles tinham sofrido parada cardíaca e estavam no hospital. Uma outra criança permanece internada em estado grave. As buscas no lago continuam porque pode ser que outras vítimas ainda estejam desaparecidas. Esse caso chegou do Reino Unido, a nossa equipe do Departamento Internacional de Jornalismo do SBT segue apurando e qualquer nova atualização das autoridades locais eu volto a tratar deste assunto ainda nessa edição.